Ó Pai Celestial, de amor eternal, imploro com todo o meu ser. Vem me fortificar e também consolar, com o Teu glorioso poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vigor, eu serei vencedor e verei Tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, dame graça dos céus, de resistir ao tentador. Que furioso estar e tormento me dar, Neste mundo de lutas e dor. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vigor, eu serei vencedor e verei Tua glória, Senhor. Ó Pai, vem me dar forças para lutar, Afim de em tudo vencer. Acrescenta-me a minha fé, e sustenha-me de pé, Revestindo-me do Teu poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vigor, eu serei vencedor e verei Tua glória, Senhor. Amém.